Senhoras e senhores, Marcos Kazan aqui falando com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte do nosso tutorialzinho sobre como trabalhar com o Arduino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o código básico para a gente começar um sketch, o código básico para a gente começar um software, um firmware para a gente colocar no nosso Arduino. Isso parece ser uma coisa simples, mas para quem já tem conhecimento em programação, às vezes se confunde um pouquinho porque tem um fundamentozinho que é um pouco diferente do tipo de programação que a gente faz para computador, o tipo de programação que a gente faz para sistemas operacionais, por exemplo. Quando a gente trabalha com sistema embarcado, eletrônico, o tipo de software que a gente vai fazer, o raciocínio que a gente vai utilizar na hora de criar o nosso programa é um pouquinho diferente, mas é uma coisa bem simples. Quando a gente trabalha, por exemplo, com... A gente programa, por exemplo, para computador, geralmente a gente vai programando se for orientado a objetos ou se for uma linguagem visual, que é o que a maioria das pessoas utilizam, cada item da tela vai receber uma funçãozinha e só isso. No caso da eletrônica, programação para eletrônica, é um pouco diferente, a gente quer que o código fique rodando o tempo todo, então tem algumas diferenças básicas. Se a gente vier aqui no sketchbook, no sketchbook não, desculpe, se a gente vier aqui nos exemplos, existe um exemplo básico chamado bare minimum. Esse bare minimum é o mínimo que a gente precisa para fazer um código de Arduino. O que a gente precisa, o que o Arduino precisa para trabalhar? Ele precisa dessa função setup e dessa função loop. O que que é cada uma delas? A função setup roda apenas uma vez, então toda a configuração interna que a gente vai utilizar no nosso controlador, no nosso Arduino, vai ser feita aqui. Vai ser a primeira coisa que o Arduino vai ler quando estiver rodando o software. Depois que ele terminar de executar esse setup, ele vai rodar essa função loop automaticamente. Qual é o grande barato dessa função loop e que está aí a grande diferença para a programação de desktop, por exemplo? Essa função loop, ela é executada. Quando ela acaba, o Arduino retorna para ela mesma e executa de novo. E quando ela acaba, retorna e executa outra vez. E ela fica num loop infinito. Vamos ver num fluxograma como isso funciona. Está aí, no fluxograma. Quando o Arduino inicia ou é resetado, a primeira coisa que ele faz é executar a função setup. Você pode ter uma única linha, pode ter várias linhas ou pode não ter nada. Ele vai executar a função setup até o fim. Acabou a função setup, que ele vai executar uma única vez, ele vai passar para a função loop automaticamente. Que é onde vai estar o seu programa principal, na maioria dos casos. Ele executou a função loop, independente do que tenha dentro dela. Ele vai chegar ao fim da função loop e ele vai retornar para o início da função loop e executá-la de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até que ele seja desligado ou reiniciado. Essa é a diferença básica entre programação para computadores e programação para eletrônica embarcada. Para microcontroladores, para Arduino. O interessante dessa função loop é que a gente pode se aproveitar dela. Lendo estados anteriores de variáveis. E utilizando na próxima iteração. No próximo laço, no próximo loop. Eu posso executar uma função, setar uma variável. E na próxima passagem pelo loop, eu posso utilizar o valor antigo dessa variável. Vamos fazer um exemplo básico. De pisca a pisca de LED. Utilizando o estado anterior da variável na última iteração. Nós vamos iniciar o Arduino. Vamos no setup. Configurar o pino 13. Como sendo o pino de LED. De saída. Todas as placas oficiais. Já vem com um resistor. E um LED. Instalados no pino 13. Então. A gente já pode utilizar esse pino 13. Como. Um LED. Que acende e apaga. Nós vamos iniciar. No nosso setup. O pino 13. Como sendo. Saída. E o LED vai ser aceso pela primeira vez. No setup. Depois no loop. Eu vou fazer uma função. Que vai fazer com que o LED. Assuma. O estado inverso. Ao estado que ele estava anteriormente. Então. Se ele estava aceso. Ele vai assumir. Apagado. Se ele estava apagado. Ele vai assumir aceso. Indefinidamente. Para o resto da vida. Então. Cada vez que ele passar por ali. Ele vai olhar. Qual o estado do LED agora. Está aceso. Então apaga. Vai aguardar um segundo. E vai executar de novo. Qual o estado que o LED está agora. Está apagado. Então vai acender. Vai aguardar um segundo. E vai executar de novo. E assim em diante. Aqui está o código. Então. Que eu criei. Para o nosso software. Que vai utilizar. O estado anterior. Do LED. Para assumir o estado futuro. Durante a rotina de loop. Eu criei uma variável. Chamada LED. Que vai receber o número 13. Que é onde eu vou referenciar. O resto do meu código. Tá. Então está aqui. O setup. Configura o pino do LED. Como sendo saída. PinMode. LED. Vai assumir como 13. Então pino 13. Output. Saída. Configura como aceso. O estado inicial do LED. Então eu dou um estado inicial. Para depois ele ficar comparando. No resto do programa. DigitalWrite. LED. Quer dizer. 13. High. Quer dizer. Ele pode estar alto ou baixo. Depois eu explico melhor para vocês. O que é essa questão de bit. Bit alto. Bit baixo. Estado lógico. Alto. Estado lógico. Baixo. Baixo. Mas basicamente. Quando a gente liga. Esse LED. Em um estado lógico. Alto. Ele vai acender. Quando a gente liga no estado lógico. Baixo. Ele vai apagar. Mais para frente. Eu explico melhor para vocês. O que significa esse alto e baixo. Então. DigitalWrite. Pino 13. High. Alto. Espera um segundo. Esse delay. Ele é em milissegundos. Então mil milissegundos. Vai dar um segundo. Lembra que durante o delay. O Arduino não faz nada. Quando eu dou delay. Mil. Ele passa mil milissegundos. De braço. Cruzado. Sem fazer nada. Beleza. Terminou o setup. Ele vai para o loop. Então ele vai setar o pino 13 do LED. Com o estado lógico inverso ao que estava antes. Nessa aula. Eu não vou focar muito em ensinar a linguagem de programação C. Eu acho que já tem bastante apostila na internet. E a maioria das pessoas que se interessam por Arduino. Já tem conhecimento de programação. Se por um acaso for necessário. O pessoal me pede aí nos comentários. Que eu posso até quem sabe fazer um curso de C. Mas agora eu estou assumindo que o pessoal já sabe C. Ou que tem uma apostila do lado para acompanhar. Então vamos lá. DigitalWrite. Ele vai setar o estado lógico. Igual foi em cima. Do pino 13. Como sendo o contrário do estado lógico. Que o pino 13 estiver nesse momento. Então ele vai ler o estado anterior. E vai aplicar o contrário. Essa exclamação aqui é contrário. Inverso. Então se tiver high vai ficar low. Se tiver low vai ficar high. Aguarda um segundo e faz de novo. Lê o estado lógico e assume o contrário. Aguarda um segundo e faz de novo. Lê o estado lógico e assume o contrário. E vai fazer isso para o resto da vida. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui está minha placa Uno. Que eu acabei de gravar com aquele sketch. Que eu mostrei para vocês no computador. Como vocês podem ver. O LED do pino 13. Está aí. Fica um segundo aceso. Daí ele faz a leitura. Assume o estado lógico. Contrário ao que estava e apaga. Fica um segundo apagado. Faz a leitura do estado lógico anterior. Acende. Passa um segundo. E assim ele fica piscando. Você vê. Eu fiz isso. Me aproveitando. Da mesma variável. Do mesmo pino. Só que a cada iteração. A cada passagem no loop. Me aproveitando do estado lógico anterior. E tomando uma atitude em função do estado lógico anterior. Diferente. Do exemplo. Que vem com o Arduino. Ensinando a piscar o LED. Onde ele fala. Acende. Passa um segundo aceso. Apaga. Passa um segundo apagado. Volta para o loop. Aqui eu estou aproveitando o estado lógico. De uma variável. Na iteração anterior. Essa é a grande utilidade do loop. Eu posso aproveitar as variáveis. E o software fica girando. Eternamente. Diferente de como é um computador. Espero que vocês tenham gostado. Mais coisa está por vir aí. Vou mostrar outras placas para vocês. Como utiliza. Como utiliza cada uma das saídas. Tem diferenças entre elas. Tá bom. Se gostou. Não esquece de dar um joinha. Aí embaixo do vídeo. Acompanhe o canal. Clica no link do patrocinador. Para eu continuar criando vídeos para vocês. Um grande abraço para todo mundo. E até a próxima.